Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E o teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha vida feia E o teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha língua presa Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo O teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha língua presa O teu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha língua presa Por que tu fazeste sentido comigo, gata? Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no platão E o madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo E o dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro carro Então chama, chama, quando tu quiser me chama Oh, sempre queima nessa cama Juro que o amor em ti toma Me chama, me chama amor Na cama ela apaga tudo Na cama ela apaga tudo E perdendo tudo o seu mundo Se amarrar de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Eu lembro de você quando eu tô no platão Por madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo E o dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro carro Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Oh, sempre queima nessa cama Juro que o amor em ti ama Me chama, me chama amor Ela apaga tudo Me perdendo no seu mundo Me amarra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Madrugada é solidão Pra me acompanhar, o copo tá na mão Slow down now, don't hurt ya Suffer this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing this, stealing this, getting your lucer Slow down now, don't hurt ya Suffer this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing this, stealing this, getting your lucer Oh, thank you, my friend Tentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Sou novinho, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilão Quer dar golpe de barriga Tentando, ela vem por cima Mamando, mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Caiu de gelo Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é louca minha sem saída Seu corpo é louca minha sem saída A Maria Mucilão Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida Toma, 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 toma O seu corpo é o croninho sem saída O seu corpo é o croninho sem saída Ah, 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 então só me entrou Sou novinho, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é louca minha sem saída O seu corpo é louca minha sem saída Ah, 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 então só me entrou Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é louca minha sem saída O seu corpo é o croninho sem saída Ah, 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 então só me entrou Diretamente da Uniflade, carão Alô, me presta um milhão Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo?